Ah, manegada! Corre pra Gênesis Móveis e Eletros, que o mês de São João ainda não terminou. São dezenas de ofertas, só o mês de buiado esperando por você. Ani, me sai aí, menino! Égua! Ferrou de novo, jumento batizado. Olha só as promoções que a Gênesis Móveis preparou pra você nesse São João. Conjunto de mesa lateral, apoio e centro. 359 reais, ou apenas 12,35 e 90. Confira essas e outras ofertas aqui, na Gênesis Móveis Camusim e na Gênesis Móveis Timonha em Granja. Viva São João! Música Música Música